As crianças não escolhem uma ou outra história por acaso. As histórias de preferência das crianças são sempre aquelas que de alguma forma respondem a questionamentos, a conflitos emocionais que elas viveram ou estão vivendo. Jônia, qual é a história que você mais gosta de ouvir? Eu gosto da Cinderela. Qual é a personagem que você mais gosta nas histórias? Eu gosto das bruxas. E é por isso que os livros e, consequentemente, as histórias não são só atividades pedagógicas ou alguma forma de incentivar a leitura ou de aproximar a criança do livro por algum fim educativo. Os livros são muito mais que isso. Os livros são uma forma das crianças resolverem seus próprios conflitos, a sua identificação com sua personalidade e encontrando o jeito melhor de ser. Para que nosso trabalho como incentivadores da leitura dê certo, teremos de levar em conta que a literatura atende à curiosidade infantil em diversos campos, inclusive de disciplinas que compõem o leque do aprendizado na escola. Entretanto, a obra literária não deve ter a obrigação de ser didática. Apesar disso, você pode e deve utilizar os livros de ficção para complementar, introduzir ou aprofundar conceitos de linguagem, geografia, ciências ou até mesmo matemática. Mas lembre-se, se a leitura deve ser um hábito, deve ser também fonte de prazer e nunca uma atividade obrigatória, cercada de ameaças, castigos, como uma imposição do mundo adulto. E você, costuma ler? Tem dado verdadeiramente importância a este hábito? Não? Não tem tido tempo? Dá um jeitinho, porque isso realmente faz muita falta. Mas agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar do Conto Maravilhoso. Dentro do Conto Maravilhoso, nós podemos citar, por exemplo, o Conto de Fadas. Mas o que é o Conto Maravilhoso? O Conto Maravilhoso vem falar de coisas que nós sentimos no dia a dia, na vida da gente. Ou seja, todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dificuldades e gostaríamos que num passe de mágica, tudo se resolvesse. Não é verdade? Pois é. E nos Contos de Fadas, no Conto Maravilhoso, isso acontece. E é esta estrutura que fascina tanto as crianças, e é lógico, tantos adultos também, que faz a criança querer ouvir o conto uma, duas, três vezes. O mesmo conto. Infinitas vezes. E aí, por exemplo, A Bela e a Fera é um desses textos maravilhosos. Branca de Neve, Cinderela, A Guardadora de Gansos e tantos outros textos que têm uma narrativa semelhante, com papéis definidos, bem, mal, a vítima, a princesinha, a coitadinha, e que, apesar de tantos problemas, consegue resolver, consegue chegar a uma solução. Contractται no nosso verdadeiro porque não pode entrar nem um dos dois. Aproveita no nosso corpo que não tem um dos dois, Obrigado.